E vejam, dado o preocupante no Maranhão, o número de assaltos das agências bancárias aumentou. São várias modalidades de crime, as saídinhas bancárias bem conhecidas e agora os bandidos estão indo bem além da agência. Eles rendem o responsável pelo banco na casa dele e em seguida fazem um assalto. É, mas se fossem investidos em equipamentos de segurança, o número de ações criminosas poderiam ser menores. Somente na semana passada foram registradas quatro ocorrências contra estabelecimentos bancários no estado. Isto leva a uma triste constatação. Este tipo de crime vem crescendo, como conta a diretora do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Se for comparar em relação ao ano passado, é realmente um índice bem elevado. Não foram duas ocorrências de assalto, uma no Bradesco, do Maiobão e outra no Itaú, da Avenida dos Holandeses e também duas explosões de caixa eletrônica no interior. A gente avalia que isso é uma falta de responsabilidade com a segurança pública e com a segurança das agências bancárias. Tanto falta de responsabilidade do governo, quanto uma falta de responsabilidade dos banqueiros, que deixam a mercê de bandidos tanto clientes quanto funcionários dos bancos. Quem trabalha em estabelecimentos bancários está amedrontado. Agora, para assaltar uma agência, os criminosos usam uma prática conhecida como sapatinho, que funciona assim. Os assaltantes vão até a residência e fazem a família inteira de refém. Enquanto isso, levam o responsável até o estabelecimento bancário e concretizam o crime. Os constantes riscos a que estão expostos os trabalhadores podem deixar sequelas nas vítimas, segundo a diretora do sindicato. Se sentem bastante inseguros. A gente acompanhou a semana passada os sete bancários que foram vítimas na ocorrência lá do Bradesco e também os bancários que foram vítimas na ocorrência lá do Itaú. A falta de segurança se estende também aos clientes. Em um dos assaltos registrados este mês em uma agência na Avenida dos Holandeses, uma senhora foi baleada. Quem presenciou a cena relata os momentos de pavor. Na hora que ela saiu da agência, o cara abordou ela. Quando ele abordou, ela segurou a bolsa, aí ele já deu uma caranhada nela, ela caiu. E aí ele começou a lutar com ela ali, ela gritando, ele arrastando ela e ela pedindo socorro. Aí eu já deitei no chão, porque eu fiquei desesperada, a gente deitou ali com a minha filha. Mas o Estado alegou inconstitucionalidade no projeto e que isto iria aumentar os gastos aos donos de bancos. A alegação que consta do veto é que geraria sensível despesa aos bancos e que seria inconstitucional. É postura que nós questionamos, porque o artigo 214 da Constituição já prevê dever do Estado, a responsabilidade pública, a segurança pública e responsabilidade de todos.